Hoje eu vou fazer a comparação entre o novo pré-treino da Max Titânio, o Égide, e o Horus, também da Max Titânio. Qual é melhor e qual vale mais a pena? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Quer ser meu aluno de treinamento, dieta, suplementação montada especificamente para você em qualquer lugar do Brasil? Clica no primeiro link da descrição e conheça agora mesmo a consultoria online. Assim que você adquirir, a gente já começa na hora. Vamos lá então galera, Horus vs Égide, os dois pré-treinos da Max Titânio, lançamento agora o Égide. Vamos ver qual vale mais a pena aqui, tanto em questão de valor, quanto em dosagem, durabilidade e também em composição. Começando pelo lançamento então da Max Titânio, o Égide. Ele tem 300 gramas, a cada 6 gramas que você utiliza, terão coisas como beta-alanina, 2 gramas, uma dosagem boa. A beta-alanina age na carnosina, aumenta a sua energia, tá? Tem também 200 miligramas de cafeína e também 1.200 miligramas de taurina, que ajuda no seu foco, você treinar melhor, te dar mais disposição, tá? A arginina 1000 miligramas, que ajuda também na recuperação muscular e na vasodilatação. E 263 miligramas de tirosina, que ajuda exatamente na concentração, no seu foco mental, pra você não se dispersar ali durante o treino e focar mais no seu treino, tá? E ajuda também na fadiga muscular. Agora vamos pro Horus, ele também tem 300 gramas, só que você utiliza 8.4 gramas na dosagem, tá? Você vai utilizar um pouquinho mais do produto. Ele também vai ter 2 gramas de beta-alanina, vai ter 150 miligramas de cafeína, 50 miligramas a menos. 1000 miligramas de taurina, 200 miligramas a menos também do que o Égide. 1000 miligramas de arginina, a mesma quantidade, e não vai ter a tirosina. Lembrando que o Horus você utiliza 8.4 gramas pra ter essa dosagem, mesmo usando mais, ainda tem uma dosagem menor e não tem a tirosina. Então ele vai durar pra 35 doses. Já o Égide tem a tirosina, tem uma dosagem maior de taurina e de cafeína, e vai durar pra 50 doses, porque você utiliza 6 gramas na dosagem. Então resumindo, galera, os dois pré-treinos são muito bons, de uma empresa muito boa, e não vai ter tanta diferença, tá? Mas o Égide, ele vai ter a tirosina, vai ter uma dosagem um pouco maior de algumas outras coisas, tá? E a tirosina é bem interessante de ter no pré-treino, e ele vai durar mais também, tá? Então o Égide acaba compensando mais. Em questão de preço, o Égide, como é lançamento, tá um pouco mais caro, você vai pagar mais ou menos numa faixa de 190 reais, e o Horus numa faixa de 150 reais, tá? Então vai ter uma diferença ali de uns 40 reais, mas lembrando que o Égide vai ter uma dosagem maior, e vai ter a tirosina, e vai durar mais também. Então acaba compensando mais. O Égide ganha tanto em durabilidade, quanto em composição. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando mais uma vez, se você quiser ser meu aluno, ter treinamento de dieta e suplementação montado especificamente pra você, é só clicar nesse primeiro link da descrição, conheça um pouquinho mais, e assim que você adquirir, a gente já começa na hora. Não esqueça de deixar o like, valeu, até a próxima, fui!